Como contribuir com o Structured Data on Commons? O primeiro passo é abrir uma imagem no Wikimedia Commons. Com essa imagem em mãos, nós vamos anotar todos os elementos que a compõem. E desses elementos, quais são suas principais características? Observando a imagem na tela, no canto superior esquerdo e direito, existem duas portões de ferro. Na parte central da imagem, existe uma escadaria com 17 degraus. E existem 16 militares nessa foto. 11 estão no topo da escada, 1 carrega uma bicicleta, 1 está dentro do veículo, 2 estão atrás do veículo e 1 outro caminha para a escada. Perceba que o militar número 8 e o militar número 10, diferente dos outros militares, estão usando capa de chuva. O militar 12 está carregando uma bicicleta e o militar 14 está dirigindo um veículo. É importante diferenciar elementos semelhantes na foto, pois eles são adicionados separadamente dentro do Structured Data on Commons. Anotados todos os elementos importantes da imagem, desça a página até a seção Informações do Arquivo. Clique em Editar e adicione uma descrição curta do que a cena da imagem representa. Adicione descrições em quantas línguas se sentir confortável escrevendo. Quando terminar, clique em Publicar alterações. Clique na aba Dados Estruturados. A primeira propriedade que vamos preencher é a propriedade Retrata. Então, o primeiro valor a ser preenchido nessa propriedade é o item do Equidata correspondente à palavra Portão. Dentro dessa declaração, adicionamos outras propriedades que complementam a informação adicionada. Então, no caso dessa foto, que tem dois portões de ferro, eu vou adicionar a propriedade Quantidade, com valor 2, e a propriedade Material Utilizado, ferro. O próximo valor que eu vou adicionar nessa propriedade de Retrata é o valor Degraus. Notem que Degraus não existe no Equidata. Em geral, os valores no Equidata estão no singular. Portanto, a palavra que eu deveria pesquisar não é Degraus, mas sim Degraus. E também vamos adicionar como qualificador a propriedade Quantidade, com o valor 17. Os próximos valores a serem adicionados são referentes aos militares na foto. Temos quatro conjuntos de militares, portanto serão quatro valores inseridos individualmente. O primeiro e maior conjunto de militares nessa foto veste uniforme militar, um capacete, um cinto, um coldre para arma e usa cassetetes. O segundo conjunto é formado pelos dois militares no canto superior direito da foto, que além das outras roupas e acessórios que os outros também utilizam, vestem uma capa de chuva. O terceiro conjunto é formado por apenas um militar, que apesar de se vestir semelhante aos outros, carrega uma bicicleta. E o último conjunto de militares é formado também por apenas um militar, que é o motorista do carro. Ao terminar de adicionar todos os retratos na foto, clique em Publicar alterações. Existem outras propriedades que podem ser adicionadas. Como a licença, a localização atual da obra, a que coleção ela pertence, quem é o fotógrafo. O importante é descrever a imagem utilizando propriedades e qualificadores da maneira mais completa possível.